Música Vocês vão precisar aqui de jeans retalhos, um bolso inteiro bonito e jeans colorido, jeans branco e o molde que eu vou deixar pra vocês aqui também no Mais Informações Depois que tiver tudo recortado, vamos pra primeira ideia A primeira ideia é uma estrela e você vai começar cortando e depois colando toda a volta Pode usar cola quente, se você quiser você também pode costurar a mão Mas eu acho que a cola quente é bem mais prático Música Depois que eu colei, eu coloquei plumante por dentro Você pode colocar algodão, retalhos de tecido, o que você tiver por aí E fecha novamente com a cola quente Música Antes de fechar, eu estou usando aqui um fio encerado dourado Mas você pode usar uma fitinha, o que você tiver por aí Cola nesse pedacinho, que é onde você vai pendurar na árvore E a estrela já está pronta Mas pra dar um charme a mais, eu resolvi usar uma cianinha verde Que eu achei a cara do Natal Mas você pode usar pompom, usar fitinha Outras cores de cianinha, o que você preferir Bota a criatividade pra funcionar e bora reciclar Música Tá pronta, o que vocês acharam dessa ideia Música E vocês precisam cortar aí o molde que eu deixei Eu usei jeans claro, jeans branco e jeans rosa É a mesma coisa, é só colar toda a borda Mas antes de emendar uma na outra Eu colei as partes que vão por fora Coloca todas as peças dessa forma aí E é só colar a borda E se você ainda não segue a gente no Instagram Segue a gente por lá Eu coloco sempre fotos do que está acontecendo Do que eu estou fazendo Também colei aqui a fitinha E é só encher, gente Música Se você preferir, usa um palitinho pra ajudar a encher Aqui eu usei uma fitinha azul pra fazer como se fosse uma chaminé Mas você pode usar também um pedacinho de jeans O que você tiver por aí Música Agora com uma agulha e linha eu vou colar aqui Música Uma pedra carnavalesca que eu tinha aqui em casa Gente, eu não sei o nome dessa pedra Quem souber, deixa aqui pra mim nos comentários E aí eu costurei apertando pra ficar fofinho Você pode colocar um botão também Fica muito bonitinho Como se fosse janela, né? Música Se você está gostando já das ideias Deixe um like aqui pra gente E se inscreve no canal se você ainda não for inscrito Música Agora com uma tinta de tecido Eu vou fazer aqui um Um floco de neve Um enfeite Mas você pode fazer o que você quiser Aí na portinha Eu fiz um floco de neve Com pinguinhos Fiz dos dois lados, tá, gente? Música E agora eu colei Mas eu usei também a cola quente Pra ficar bem firme Aquelas pedrinhas Que vem na cartela autoadesiva Feito com um bolso E é só você tirar o bolso E corta toda a borda Pra poder ele ficar bem fininho O tecido Não ficar com as laterais largas E com esse fio encerado dourado Pode ser também uma fita Você amarra aí dessa forma Vai amarrando e vai arrumando, tá? Música Aí é só dar um corte no meio E juntar aí as laterais Pra ela ficar abertinha Eu procurei usar um bolso De um jeans claro Mas também pode ser um jeans escuro Fica bem legal Aí eu dobrei pra dentro Tô dando uma coladinha no fio Pra ele ficar pra baixo E aqui também é só dar uma dobradinha Aqui é uma bolinha de biscuit Cor pele Eu tô usando esses olhinhos Que se mexem Aí ele fica com essa cara de espantado Aqui é um fiozinho Que é nacarado Eu acho muito bonitinho Pra colocar como cabelinho Cortei aqui a ponta Pra poder ficar os fiapinhos, né? E aí é um palito de picolé Eu tô enfiando na cabeça E vou passar por trás Pra ele poder ficar bem presinho Aí eu tô prendendo aquela parte do fio Que é onde a gente vai pendurar na árvore E aí na parte de trás É só enfiar o palito E colar com a cola quente E aí agora no pescoço E na cabecinha A gente prende a asinha Eu usei a unha Pra fazer a marquinha da boca E aqui é uma fitinha Também vou colocar a pedrinha No meio da florzinha E nas bordinhas Da asa O que vocês acharam dessa ideia? Eu achei muito fofinho A auréola eu coloquei depois Eu usei a mesma fitinha aí dourada, né? A mesma coisinha dourada Você pode usar o que você tiver aí Então se você gostou dessa ideia Deixa um like aqui pra gente E eu comecei aqui com a frente De uma calça jeans Ela tinha uns brilhos E me deu essa ideia De fazer uma bota de Papai Noel Usando jeans Eu risquei mais ou menos aí Com um lápis E alfinetei Tudo Pra poder cortar junto E não correr Então é só cortar certinho Eu achei Depois que costurou Que ficou um pouco fina Essa bota Porque eu resolvi Costurar do avesso E depois desvirar Então eu teria que ter cortado Ela mais larga Mas aí vai do gosto De cada um Assim ela ficou boa Depois que eu costurei Ela ficou um pouco mais fina E é só passar a costura em volta E desvirar Pra decorar Eu não quis decorar muito Porque eu queria uma coisa Bem simples Pra não ficar muito chamativo Exatamente pra ficar Diferente das outras coisas Que a gente usa de Natal Que eu vou usar Essa bota numa porta Dentro de casa E agora eu tô enfeitando Com uma fitinha Que eu tenho aqui Muito fofa Ela é brilhosa Essa fitinha vermelha E é só ir colando Gente Vai criando Vai usando O que você tiver em casa Pode usar bolinhas Pode usar flores O que você tiver De enfeite De árvore E vai colocando E criando Em cima dessa ideia Dá pra fazer Muita coisa legal Com jeans Se vocês gostam De reciclagem de jeans Fala aqui pra mim Porque eu tô sempre Fazendo alguma coisa Com jeans E às vezes Não filmo pro canal Mas se vocês gostam Fala aqui Eu coloco aqui Fala aqui nos comentários Que eu vou estar Sempre trazendo pra vocês E se vocês estão Gostando dessa ideia Aproveita e deixa Um like aqui pra gente Agora eu tô colando Em volta de toda a costura Pelo lado de fora Pra dar um acabamento Brilhoso Mas você pode colocar Também aí na ponta da bota Um pedaço vermelho É só criar Eu peguei um lacinho E agora eu tô fazendo Várias camadas Assim Dobrando E passando cola quente E dando voltinhas Pra ficar um laço grandão Porque eu não tinha Uma fita mais grossa Aqui em casa A que eu tinha era azul Mas eu quis usar Só a vermelha E é do gosto De cada um Tá pronto O lacinho Eu resolvi pendurar Também algumas fitas Vermelha E pra dar o acabamento Eu vou pendurar Ela dobrada Não vou Cortar a ponta dela Pra poder não correr O risco de desfiar Depois também Se você quiser jogar Fora essa bota E quiser reutilizar A fita dá também Não tem nenhum problema E tá praticamente pronta a bota Agora eu colei um pedacinho dobrado Aí por dentro Pra poder pendurar na porta E depois de colado Eu cortei um pedacinho de jeans E colei por cima Pra fazer um acabamento E ficar bem firme E o que vocês acharam dessa ideia? Então se você gostou E se você chegou aqui até agora Bota pra mim aqui Um Papai Noel de emoji Ou escreve a hashtag Papai Noel E eu vou saber que você chegou aqui Até agora E eu espero que vocês tenham gostado dessa ideia Se vocês gostaram Deixa um like aqui pra mim Se inscreve no canal Se ainda não for inscrito Assiste essa playlist Que eu tô deixando aqui pra vocês E aproveita pra conhecer também Meu canal de vlog Que tá aqui Pra vocês verem Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau